E aí galera! Bem-vindos a mais uma vídeo-aula do canal Clube do Design. Eu sou o Liute Christian, e estamos de volta com mais um vídeo do nosso Curso Prático de Design Gráfico, onde nós estamos estudando e aprimorando os nossos conhecimentos no Adobe Photoshop CS6. Estou usando aqui o Adobe Bridge, que é o gerenciador de arquivos, que acompanha a Creative Suite, agora a Creative Cloud. Se você não sabe utilizar o Adobe Bridge, eu já mostrei como usá-lo em um artigo no blog do Photoshop. Basta se acessar aí, psd.blog.br, e procurar lá, pode ser pesquisando o nosso artigo Abrir Arquivos com Adobe Bridge. Então, ele funciona como uma espécie de ponte. Eu já mostrei também um vídeo do canal, quando eu mostrei como trabalhar com o Illustrator e com o Photoshop, utilizando links, já mostrei o Adobe Bridge em ação. Então, na aula de hoje, eu vou usar ele meramente para abrir os arquivos que eu já tenho armazenados aqui na minha máquina. Mas, é uma ferramenta muito poderosa, que oferece recursos, tanto para você organizar ou visualizar os arquivos do Illustrator, do Photoshop, até os arquivos que você tem de outros formatos, como SVG por exemplo. Mas, ele também, claro, vai ser muito útil, para que você possa carregar os seus arquivos no Photoshop de maneira muito mais fácil. Nós vamos estudar ele com mais detalhes, logo mais para frente. Vou abrir aqui uma imagem, e como eu prometi para vocês, na aula anterior, hoje nós vamos conversar um pouquinho mais sobre máscaras de camada, recursos de seleção e também, o recurso Refine Edge, que nós aprendemos algumas aulas atrás. Você já sabe, que o processo de seleção pode influenciar diretamente, ou melhor, influencia diretamente no resultado final do seu projeto. Então, fazer uma seleção perfeita, uma seleção bem precisa, ajuda bastante a você criar resultados mais realistas e mais profissionais. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, é o seguinte. Muitas pessoas, na verdade, perguntam isso. É bem comum, elas tocarem esse assunto, e falam assim. Liute, você usa sempre fotos com fundo neutro, para apagar o fundo. Você usa fotos com fundo branco, com fundo claro. Assim fica fácil. Eu queria ver você trabalhando com fotos, onde o fundo fosse uma floresta, fosse uma parede que tenha rachaduras, uma parede que tenha os seus defeitos. Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para quem pretende trabalhar com esse tipo de segmento, com o design gráfico. Principalmente, quem quer trabalhar com edição de imagens, é que uma imagem precisa ser feita, ela precisa ser pensada, para a edição. Você dificilmente pega uma imagem qualquer, na internet, tira uma foto no meio do mato, dificilmente você vai conseguir ter precisão na edição daquela imagem. Principalmente, se você estiver tentando desenvolver uma fusão, que apresente aí os traços bem realísticos. Então, não é assim que funciona. Embora o Photoshop, ele apresente recursos e ferramentas, para que você possa trabalhar de maneira profissional, o que muita gente pensa, é que ele faz milagre. Mas, não é assim. Para você, por exemplo, retirar o fundo de uma imagem como essa, é muito fácil. Você pode usar ferramentas de seleção, canal alpha, como a gente já aprendeu aqui. Mas, caso você encontre uma foto dessa forma aqui, deixa eu abrir uma foto, essa aqui, está legal. Uma foto onde o plano de fundo seja completamente diferente, um plano completamente heterogêneo, tem diversas texturas, o resultado aqui, pode não ser atingido. Principalmente, porque essa foto, ela não foi tirada, para que o fundo fosse removido. Ela possui o primeiro plano, que é a modelo, e possui um plano de fundo. E, os dois foram fotografados, para coexistirem na mesma imagem. Então, gente, esqueçam essa história, de que dá para editar qualquer foto no Photoshop. Dá para remover o fundo dessa imagem. Mas, olha só como o cabelo da modelo, é totalmente solto. Um cabelo onde você tem muitos fios, e você sabe que selecionar cabelo, realmente é complicado. Embora, tenha recursos que facilitem isso. Mas, coloquem isso na cabeça de vocês. Uma imagem, ela precisa ser fotografada, para ser editada. Então, antes de um fotógrafo tirar a imagem, existe todo um diálogo entre a pessoa que edita a imagem, com o fotógrafo, ou o próprio fotógrafo, caso já saiba o que ele vai precisar editar na imagem. Então, essa foto, ela é tirada, já se pensando em como ela vai ser editada, em que tipo de projeto ela vai ser usada. Ou, se, por exemplo, a modelo tem um cabelo muito claro, retira-se a foto em um fundo escuro. Cabelos brancos, por exemplo. Se a modelo tem cabelos vermelhos, você não vai tirar foto da modelo com o fundo vermelho. Tira a foto da modelo no fundo neutro, branco, cinza. Então, gente, toda imagem, ela é capturada para ser, deve ser pensada para o processo de edição. Pegou uma imagem na internet, acho que vai conseguir fazer milagre. Infelizmente, não é assim que a profissional trabalha. Quando você faz um convite, um book de noiva, um convite de 15 anos, uma festa mais formal, por exemplo, um convite para uma formatura, você não vai fotografar. Se você sabe que você vai precisar alterar o plano de fundo, não vai fotografar a galera no meio do mato. Então, esse é o conceito que é válido, que é utilizar no meio profissional, é bom você começar a pensar dessa forma também. Isso evita que você perca muito tempo editando imagem de maneira desnecessária, e que você, é claro, facilite a sua vida. Então, vamos deixar de enrolar. A gente tem uma imagem aqui, onde eu preciso remover o fundo, e hoje nós vamos trabalhar em conjunto com o que nós já aprendemos, técnicas de seleção, máscaras de camada e o Refine Edge, que vai justamente nos auxiliar nesses dois tipos de procedimentos. Uma imagem muito fácil de selecionar, um rapaz tem até a camisa totalmente escura, aqui você pode usar várias técnicas de seleção, escolher a que você quiser que vai dar certo de qualquer forma. Eu posso usar, por exemplo, a varinha mágica, se eu quiser, diminuir a tolerância aqui para 15, isso tudo nós já vimos nas aulas anteriores, com a opção de adicionar a seleção habilitada. Nós vamos clicar aqui, como eu tenho uma tolerância bem baixa, de apenas 15, eu não vou correr o risco de selecionar, por exemplo, partes do dedo dele, ou da pele dele, porque precisa ter no mínimo, um 15% de similaridade entre as cores. Fazendo isso, gente, a gente pode utilizar, depois do método de seleção, utilizar uma máscara de camada, para remover o fundo dessa imagem. Isso, torna completamente desnecessário, que você precisa desbloquear a camada, para começar a editá-la. Então, eu fiz a seleção, eu posso simplesmente criar uma máscara de camada agora, que o fundo vai ser escondido, e não apagado, como nós vimos nas aulas anteriores. Vamos criar aqui uma máscara, é só clicar aqui, pronto. Como eu havia selecionado o plano de fundo, e ao clicar no botão nova máscara de camada, o Photoshop acabou escondendo o nosso modelo. A gente pode inverter essa máscara de camada facilmente, simplesmente selecionando a nossa máscara ali na paleta de, no painel de layers, ou no painel de camadas, pressionando o Ctrl-I, para fazer a inversão. Então, a gente observa que é muito fácil, utilizando máscaras de camada e o processo de seleção, apagar ou esconder o fundo de uma imagem. Lembrando que, a vantagem de se utilizar as máscaras de camada, é que você pode editá-las a qualquer momento. E aí, onde eu queria chegar. Por exemplo, nós temos aqui na parte de cima da cabeça do nosso modelo, ainda alguns vestígios do plano de fundo cinza, que estava por trás dele. Isso é tarefa para quem? Para o Refine Edge. Claro, a gente viu que o Refine Edge, deixa eu voltar aqui para vocês. A gente viu que o Refine Edge, trabalha muito bem com a seleção. Então, enquanto nós ainda temos o nosso objeto selecionado, a gente pode simplesmente utilizar o Refine Edge, para fazer um refino dessa seleção, eliminando esse resto de fundo da nossa imagem. Como é que a gente faz isso? Basta ter qualquer ferramenta de seleção ativa, enquanto você tem uma seleção efetivamente ativa, para o botão aqui em cima, Refine Edge, ser exibido. Ou, você pode clicar no menu Select, Refine Edge. Pode ser acionado também, com Alt, Ctrl R. Clicando aqui, a agenda de Refine Edge vai ser exibida, conforme nós já aprendemos nos anteriores. Modificando aqui, o modo de exibição, a gente pode ter uma prévia de como a seleção vai se comportar. Antes de eu abrir o Refine Edge, deixa eu inverter a seleção aqui. Ctrl Shift I. Dessa maneira, eu vou conseguir agora, visualizar a seleção do modelo, e não do plano de fundo. Então, olha só! Selecionando aqui o plano de fundo Black White, deixa eu selecionar isso aqui. Pronto! Esse aqui, eu vou conseguir ter um plano de fundo negro. Embora, claro, não seria recomendado que a gente use um contraste tão grande, para a gente se basear. É importante a gente trabalhar sempre, sobre o fundo que a gente vai estar colocando essa imagem. Mas, para vocês verem o efeito com mais precisão. Depois então, de selecionar essa opção, vou passar o pincel da ferramenta Refine Edge, sobre os cabelos dele. Pronto! Olha! Essa ferramenta aqui, onde você pode tanto pintar, quanto apagar. Se você segurar o Alt, eu posso apagar. Isso tudo, nós já conhecemos quando a gente estava conhecendo a ferramenta Refine Edge, não vou entrar em detalhes. E pronto! Aí, eu criei uma seleção, onde com o Refine Edge, eu consigo melhorar, refinar essa seleção efetivamente. Mas, o que eu quero mostrar para vocês, é que esse Refine Edge, ele também pode ser utilizado através das máscaras. Você pode ter uma máscara e refiná-la usando esse recurso. Uma coisa interessante, que é importante mostrar para vocês, é que a partir de uma seleção, utilizando o painel Refine Edge, você já pode criar uma máscara de camada. Para fazer isso, é muito simples. Deixa eu só dar um Shift Edge aqui, para aumentar um pouquinho mais aqui a seleção. Não, ficou feio né?! Deixar no zero mesmo. Você pode marcar aqui embaixo, a opção Output, a opção de saída, onde você pode selecionar como essa, você pode habilitar como essa seleção vai ser finalizada. Através de uma simples seleção, que já é a opção comum, que já vem por padrão habilitada. Se clicar no OK, vai criar uma seleção, tá certo?! Ou, você pode selecionar as opções, para uma máscara de camada, para uma nova camada já com o fundo apagado, uma nova camada com uma máscara de camada e um novo documento, ou em um novo documento já com uma máscara de camada. Então, são várias opções bem interessantes, que você pode utilizar de acordo com a sua necessidade. Para você observar, eu vou utilizar aqui a opção New Layer, Witch Layer Mask, que justamente vai criar uma nova camada, com uma máscara de camada. Clicando no OK, ele vai manter a camada original embaixo, apenas ocultando ela, e vai criar uma nova camada com uma máscara. Olha que legal! Deixa eu criar um fundo aqui, meio louco, só para vocês acompanharem o resultado. Um fundo meio psicodérico né?! Coloca ele aqui para baixo. Pronto, tá legal?! Olha que resultado legal! Olha que resultado interessante! A gente conseguiu remover o plano de fundo, e claro, deixando aqui o cabelo dele bem recortado. Isso claro! Nós já vimos nas aulas anteriores. Como a gente está trabalhando com uma máscara de camada, agora a gente tem uma possibilidade muito legal de edição. Que é justamente, selecionando a máscara de camada, utilizando o pincel, pressionando a letra B, a gente pode pintar de preto e branco, conforme eu mostrei na aula passada. Ao pintar de preto, eu escondo. Se eu inverter no X e pintar de branco, eu vou acabar mostrando o que já tem ali na nossa imagem original. Tá legal?! Agora, como funciona a questão do Refine Edge, em conjunto com a máscara de camada. Você pode, por exemplo, dar dois cliques sobre a máscara de camada, que o painel de propriedades vai ser exibido. O painel Properties, não é?! Que, na verdade, é o painel de propriedades. Tá legal?! Você pode abrir ele aqui no menu Window, e selecionar a opção aqui, Properties. Tá legal?! Então, nesse painel, você pode controlar a densidade da sua máscara, deixando ela com um nível de opacidade mais baixo, ou mais alto. Tá legal?! E você pode também, controlar o Feeder, que seria a suavidade da sua máscara de camada. Olha que coisa louca! Vai dar aqui, uma seleção já, mais suave, né?! Deixando ele, meio que como se fosse um fantasma, né?! Flutuando com uma aura branca. Tá legal?! Então, olha só! Mexendo nesses controles, deixa eu deixar o Feeder aqui no zero. Você já consegue fazer muita coisa. Tá legal?! Mas, você pode ainda utilizar o controle Mask Edge, que é nada mais, nada menos, do que o próprio Refine Edge. Tá certo?! Só que, como é uma máscara, ele muda para o nome de máscara. Então, clicando aqui no Refine, no Mask Edge, você abre aqui na linha Refine Mask, que é justamente, onde você pode controlar aquelas mesmas opções que você tem no Refine Edge, com uma máscara de camada. É muito fácil! As opções são as mesmas, você pode controlar o raio, suavidade, o contraste, e também, controlar o deslocamento dessa máscara de camada, tranquilamente. Tá certo?! Aqui no finalzinho, você pode ainda, definir se o resultado vai ser criado novamente em uma nova máscara, ou através de uma seleção. Tá legal?! Então, é muito fácil usar o recurso de máscara, em conjunto com o Refine Edge. Tá legal?! Agora, eu quero mostrar um recurso desse Refine Edge, que é bem interessante, que é bem legal. Deixa eu abrir uma outra imagem aqui, no Bright, no Bridge. Vamos pegar aqui, uma foto, essa aqui. Vamos ver essa aqui, se é legal. É muito comum, e eu já mostrei para vocês, a gente ter imagens, um plano de fundo, onde há uma certa invasão na coloração do primeiro plano. Então, se você observa que o fundo é um cinza meio azulado, se a gente olhar aqui, um pouquinho mais de perto, a gente consegue ver, que essa luminosidade azul do plano de fundo, acaba invadindo a área da imagem, deixando os cabelos mais azulados. Tá certo?! Utilizando as opções de seleção, e do Refine Edge, a gente consegue remover essa invasão de cores, por parte do plano de fundo, ou de alguma iluminação, que esteja invadindo o seu primeiro plano. Tá legal?! Vou utilizar para essa seleção, o recurso de canais, de canais Alpha. Tá legal, gente?! Então, claro! É sempre importante você selecionar o método de seleção, você escolher o método de seleção, que você dá o melhor o seu trabalho. Vou apenas, opa, apaguei o canal, né?! Vou duplicar aqui, o canal azul, e aumentar aqui um pouco mais o contraste. Tá legal?! Se você não sabe como é que eu estou fazendo isso, ou o que isso aqui quer dizer, você pode acessar aí, as áreas anteriores, onde eu já mostrei como mexer nos canais Alpha. Tá legal?! Vou pintar aqui, de preto agora. Só para terminar a minha seleção mais rapidinho, então, não vou fazer uma coisa muito precisa, mas é legal para vocês acompanharem como é que é feito. Ok?! Lembrando que o que está preto, está protegido, e o que está branco, vai ser selecionado. Pronto! Fiz a seleção da minha modelo, beleza?! Eu vou clicar aqui no RGB, segurando o Ctrl, vou clicar no canal Alpha, pronto! Tem uma seleção, tá certo?! Novamente, eu posso já utilizar o Refining Edge, tá?! Porque eu posso, ou eu posso, claro, criar uma máscara de camada, tanto faz, mas eu vou usar o Refining Edge, porque eu ainda tenho alguns fios aqui, eu posso passar aqui o Refining Edge, tá bom?! Embora, eu não vá mais usar esse recurso, vou clicar aqui em Select, e Refining Edge, tá bom?! Eu já tenho uma seleção muito legal, então, eu nem preciso passar o pincel do Refining Edge, tá certo?! Vou só mostrar para vocês aqui, a opção Layers, cadê? Ok! Beleza! Mostrar para vocês aqui, o seguinte. Ao selecionar aqui, a opção de saída, Decontaminate Colors, que é o recurso que a gente vai usar agora, eu consigo eliminar a invasão de cores, por parte do plano de fundo. Então, você observa que há uma certa invasão de cores do plano de fundo, deixando os cabelos mais azulados, tá?! Ao clicar, não sei se vocês conseguiram perceber aqui, olha! Vou deixar aqui, isso, vem aqui, ó! Ao clicar na opção Decontaminate, na verdade, eu acabei deixando, né?! Deixa eu fazer aqui, mais para cá, né?! Ok! Deixa eu inverter a seleção, que o valor está trocado. Pronto! Select Refining Edge, ele está deixando azul, ao invés da cor dos cabelos, né?! Então, é o contrário. Pronto! Marcando a opção Decontaminate Colors, agora eu acho que a gente tem um resultado melhor, né?! Deixa eu voltar aqui. Pronto! Ok?! Então, é isso gente! Aqui, no cantinho do cabelo da modelo, você observa que, se não Decontaminate Colors, fica meio azulado, tá bom?! Marcando o Decontaminate, a gente já tem, olha! Um controle, sobre essa invasão da coloração azul, da iluminação, tá certo?! Ok?! Então, se eu aumentar aqui, por exemplo, essa opção aqui, do E-Mount, eu vou ter uma descontaminação maior. Isso vai evitar que, depois que eu criar a minha máscara de seleção, eu deixe vestígios da iluminação azulada, sobre o cabelo da modelo, tá legal?! Um ponto interessante, é que quando você marca essa opção de Decontaminate Color, essa descontaminação de cores, você na verdade, não tem mais a opção de criar apenas uma seleção, tá?! Você, ou cria uma máscara, ou um novo documento, tá legal?! Então, vamos criar aqui, New Layer with Layer Mask, né?! Deixa eu fechar isso aqui. Clicando no OK, pronto! Uma nova máscara de camada, vai ser criada, e a invasão de cores azuis, do nosso plano de fundo, foi eliminada. Eu tenho uma seleção bem precisa, tá certo?! E, sem o plano de fundo azulado. Aqui, precisa dar uma refinada, ficou ainda meio esbranquiçado. Eu dou os cliques aqui na máscara, Refine Mask, vou passar aqui, vamos ver como é que fica?! Olha aí, que legal! Pronto! Aqui, acabou invadindo demais, segurando o ALT, eu vou... Opa, melhor deixar de jeito que estava mesmo! Pronto! Ok! Então, olha que legal o resultado final da nossa seleção, tá certo?! Então, gente, esses recursos combinados, tanto seleção, máscara de camada, e o Refine Edge, ou o Refine Mask, New Mask Edge, aí você consegue criar seleções que são muito precisas, tá certo?! Muito bem acabados, e claro, você tem um resultado profissional e impecável, tá legal?! Levando em consideração aquela dica que eu dei para vocês, no começo do vídeo, tá bom?! Não vai querer dar uma de milagreira, não vai querer fazer milagre com o Photoshop, porque isso não é possível! Não existe aqui, por exemplo, um comando, selecionar, apagar fundo da imagem, né?! Quem dera, fosse assim! Tá certo?! Então, pessoal, deixa eu ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci de passar para vocês aqui hoje, vamos ver aqui... Não, né?! Basicamente, é isso! Acho que nós terminamos aqui, a nossa aula de seleção, tá bom?! Só dando alguns toques para vocês, que nós aprendemos diversas técnicas de seleção, tanto através das ferramentas, seleção pelas formas pré-definidas, varinha mágica, através da máscara de seleção, ou kick selection, né?! Que seria a seleção de máscara rápida, utilizando esse controle aqui, utilizando os canais Alpha, também, como eu já mostrei nessa vídeo-aula aqui, tá certo?! O importante, é você definir, de acordo com cada tipo de imagem, qual vai ser o método de seleção apropriado, tá certo?! E claro, a fotografia deve ser preparada, deve ser disparada, deve ser capturada, já prevendo, o que você vai precisar editar nela, tá certo?! Então, é isso galera! Espero que vocês tenham gostado dessa vídeo-aula, a gente se vê no próximo vídeo, do nosso Curso Prático de Photoshop. Já expliquei porque que as aulas demoraram, né?! Mas, estamos de volta aí, eu estava trabalhando, ainda estou na verdade, mas eu resolvi tirar um tempinho, para gravar mais vídeo-aulas, para o pessoal não ficar muito tempo ocioso, tá legal?! Não esquece de, claro, curtir o nosso vídeo, para ajudar o projeto, de se inscrever no canal, caso você ainda não faça parte do nosso Clube do Design, tá certo?! E claro, de visitar aí, clubedodesign.com, que é o nosso projeto principal, onde, nós todos os dias, temos artigos aí, muito legais, para que você fique aí, inteirado, nos aplicativos, nas ferramentas, que são utilizadas dentro do mundo do design gráfico, tá legal?! Então, é isso! Não esquece de clicar no link aqui embaixo, na descrição do vídeo, para acessar o cardqually.com. Vou deixar um de brinde para você, lá, essas imagens que eu usei aqui, no exercício, tá certo?! Para que vocês possam praticar. Então, clica aqui, para você baixar as imagens, e praticar aí na sua casa, exatamente com os mesmos conceitos que eu acabei de passar, claro! Porque é bom praticar, não é certo?! Então, é isso pessoal! Até o próximo vídeo, um forte abraço! Tchau, tchau! Tchau!